Fala galera, Johnny aqui para mais um vídeo, dessa vez aqui, estou trazendo meu primeiro portátil, que é o G300 da Shopee, que vem com 300 jogos, está aqui a embalagem, custou para mim aqui R$42,90, a gente teve mais os impostos do governo, ficou em casa de R$51,00 total, já com frete grátis, vou pôr aí na tela para vocês o cupom, e vou estar agora iniciando o unboxing aqui do portátil, o meu primeiro portátil. Bom galera, vou começar aqui o unboxing. Aqui vem um cabo para conectar na TV, que é o portátil, e o USB carregador tipo C. Deixa eu tirar aqui. E aí está aí, ele tinha na cor preta também, só que a cor preta ele era um pouco mais caro, como é o mesmo console, eu peguei o vermelho mesmo. E aí galera, essa câmera não está legal, vou aplicar a câmera do seu like para estar fazendo essa parte da gravação aqui. Bom galera, continuando o vídeo aqui, não ficou muito ergonômetro, ergonômico aqui para mim, mas vou tentar fazer o vídeo. Olha, tem os botões atrás aqui, RL, tem quatro botões na frente, o Start Select e o Pad. Aí atrás eu mudo o console ó, porém,ельзя mesmo, super nintendo, mega drive, game boy, game boy color e game boy advance. Eu vou testar a parte aqui do Super Nintendo Não sei se vai aparecer o som Mas quem jogou isso aqui é bem nostálgico Vou apertar aqui Acho que é japonês isso aqui Vou abaixar aqui o volume Eu não sei o que eu estou escolhendo Porque eu não sei ler japonês Eu acredito que possa ter uma versão europeia Ou em português aqui Opa Ainda consigo soltar essa magia aqui Aulega Está um pouco baixo o FPS aparentemente Está tentando aqui olhar por cima Start Select Acho que eu saí do jogo Vou testar o outro jogo aqui Baixar um pouco aqui o som Esse Aladdin eu joguei bastante Super Nintendo Pular de trás Acho meio desconfortável Pular de trás Mas dá para configurar aqui Eita Estava pegando fogo ali Matar um ladinho desse jeito Até acostumar com O que pula aqui atrás É meio complicado Eita De novo Melhor época eu estou em jogo aqui Aumentar um pouquinho o som aqui Já matou a nostalgia Agora bora para o game Continuando aqui galera Aqui é só o cara ensinando Como que eu vou capturar Pokémon Acho que é o professor O professor Wack Vou gravar para o laboratório E vou testar outro jogo Agora galera Aqui galera Vou testar o Pokémon Tenho Safire Ruby E o Emerald Vou testar o Ruby Estão jogos Praticamente iguais Esse nome daí Acho que é a história do jogo Alguns Pokémons Aquela musiquinha Vou adiantar um pouco Daqui a pouco eu volto aí Com os combates aí do Pokémon Bom galera Eu estou Jogando aqui o Pokémon Eu não lembro como que eu faço Para sair aqui do início Tentei que ia adiantar alguma coisa Mas Para ir para as partes do Pokémon Das batalhas Mas não Não lembro como que eu faço Para iniciar aqui a parte de escolher Pokémon Esse Pokémon aqui Faz muito tempo que eu joguei Mas Está rodando tranquilamente Aqui Sem nenhum problema Aqui Já vou achar outro jogo Aqui para testar Aqui Bom galera Vou testar o Dragon Ball Adventure Primeira vez que eu jogo esse jogo Também 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 O que é isso? É isso que dá soco, chute, chute, chute não pula, não sei se tem alguém aqui, olha tem alguém especial. Será que tem alguma mais de aqui? Acho que não. Vou colocar uma musiquinha aqui. Galera, eu vou fechar aqui o Dragon Ball e testar outro jogo aqui. Agora, pessoal, vou apresentar um jogo para vocês de Mega Drive que eu joguei bastante. Quem gosta de RPG vai gostar desse jogo aqui. Deixa eu baixar a musiquinha aqui. Mas é um jogo muito legal. É Shining Force. Não sei exatamente a pronúncia dele. Shining Force é um jogo bem legal para quem gosta de RPG. Ele é um RPG por turnos. Deixa eu iniciar aqui o jogo. Você tem que sair explorando e depois as batalhas são feitas por turno. E joga, tá rodando tranquilamente aqui. Deixa eu colocar meu nome aqui. Coloquei meu nome. Vamos ver se eu inicio aqui o jogo. Capítulo 1. É um jogo que você tem que explorar bastante lugares. Eu nem vou estender muito aqui porque RPG é muita conversa. Aqui está no castelo. Você vai explorar. Vai montar a sua equipe. Esse daqui vai se unir. Ele é tipo um tanque. Eu sou tipo um espadachim. E vou partir para outro jogo aqui. Deixa eu dar um C. Eu vou salvar esse aqui que eu vou continuar a jogar esse aqui depois. E para fechar o vídeo galera. Eu vou fechar com o clássico. O Mario. Tem muito jogo legal. Donkey Kong. Mega Man. Mas não dá para jogar tudo. Senão eu vou ficar aqui horas e horas. fazendo esse vídeo aqui. Vamos lá.. , . .. . Bora lá Primeira fase aqui Ih, errei Jogo muito mal, né? Tentar de novo Agora vai, hein? Tava pegando as mães ali Aí, agora foi Ó o Yoshi Tá tranquilo pra jogar aqui Como se estivesse no Super Nintendo mesmo Eita Yoshi Eita É isso aí, galera Vou finalizar o vídeo por aqui Deixa um like aí Comenta o que acharam Se inscrevam para mais vídeo Vai ter talvez aí no vídeo Um botão chamado Super Hype Que é um botão novo que O YouTube tá colocando pra Novos... Para novos youtubers com poucos inscritos Pra tá dando uma ajuda pra essa galera aí E eu me inscrevi No Hype Se por acaso aparecer o botão aí no vídeo Se vocês puderem dar essa força ali Além do like aí E dar esse hype aí Vai ajudar bastante Beleza, galera? Obrigado por assistirem até aqui Curtam Compartilhem Comentem aí Qualquer coisa que acharam Sugestão Comentem Que eu preciso aprender a jogar Mario Valeu, galera E fui Beleza, beleza, beleza